Hoje nós temos um registro cabeceiro aqui hoje, que vale o nosso parabéns e a nossa homenagem, Maurão. Tá aí, o Berrante já tocou e traz os detalhes desse lote. É a impressão minha ou a boiada capona aí na tela, Edinho? Não, não é a impressão não, é ela mesmo, Maurão. A região nossa ainda somos servidos de uma boa parte do nosso abate de animais castrados, Maurão. E essa semana passada a gente abateu um lote de animais que vieram aqui no município de Figueirópolis, da fazenda Retiro, Laurão. Uma grande parceira que a gente tem da unidade aqui, que é a Fernanda Alfieiro. E olha aí, Maurão, o resultado de um belo trabalho, uns animais que foram terminados com a intensificação um pouco suplementada e conseguiu obter quase 23, passando das 22 arrobas aí de média num lote de 340 animais, Maurão. Maravilha, mais de 22 arrobas animais castrados. Aliás, queria mandar um grande abraço pro pessoal lá de Rondônia, pro meu amigo Ademir Ribeiro, ele que é médico veterinário e idealizador do programa Touro Zero, né? Essa semana a gente exibiu um VT dele, um vídeo que ele gravou lá na fazenda dele, lá na Estância Espora de Prata de Ariquemes, o meu amigadinho. E ele ensinou os pecuaristas, criadores principalmente, a fazerem a castração de bezerros em dois métodos, né? Através daquela borrachinha, né? Aquela mesmo usada pra carneiro e também através do canivete. Que é, como um animal muito jovem, a pele dele é bem macia, é quase que praticamente indolor lá. Os bagrinhos lá dos bichinhos, tudo pequenininho assim, quase não sente no método de canivete. Já na borrachinha também, coisa de 15, 20 dias, depois que você coloca a borrachinha, cai e já cicatriza, né? A parte onde estava o testículo dos bezerros. E esse VT, de 6 minutos aproximadamente, bombou em todo o Brasil. Muitos criadores compartilhando em redes sociais, grupos do WhatsApp, entre produtores lá. E são duas técnicas maravilhosas. Se você quiser saber como se castra bezerros ao nascimento, inclusive serve não só para animais taurinos, mas para os animais ebuínos também. É só você entrar no site do Giro do Boi, tá bom, pessoal? E eu, é claro, queria agradecer e parabenizar a Fernanda Alfieiro, lá da Fazenda Retiro, Laurão, de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso, por essa mercadoria sensacional que ela produziu e está aqui na tela. Mais algum recado para a fazendeirada da região de Araputanga, Edinho? Maurão, eu aconselho a todos aí a não perderem o Giro do Boi, como essa que você acabou de citar, tem várias e outras matérias aí que são muito produtivas para o nosso dia a dia aqui no campo, Maurão. É verdade. E deixar a nossa unidade aí de portas abertas, a gente está aqui à disposição de todos, a região, para fazer bons negócios, para a gente trocar informações e nossa unidade está sempre de portas abertas a todos, Maurão. Maravilha, olha quem que está te parabenizando aqui. Meu amigo Leôncio Araújo, lá de Piau, na Bahia. Manda um abraço para o Edinho aqui lá de Araputanga, terra querida lá. Um abraço, Leôncio, obrigado pela audiência fazendeirada baiana acompanhando o lote que você nos apresentou agora, Edinho. Obrigado pelas informações, um forte abraço, boa sexta-feira de Lida Campeira para todos aí na região de Araputanga e até a próxima.